Salve, salve rapaziada, começando aí mais um videozinho, seguinte, hoje a gente vai levar uns amigos meus aí pra conhecer o Digo Truller, os piás são fãs do cara, tá ligado, daí eles querem conhecer ele, daí nós vamos dar um rolêzão hoje lá, ele vai dar um rolê de gol, vai dar um rolê de jeta e talvez a gente vai esticar os dois pra ver com a fita. Tô indo lá agora colocar uma gasolina ali no posto, senão não chega nem na casa dele, porque tá foda a situação do bicho aqui. Vamos aqui no posto, colocar aquela gasolina básica, tá ligado. Tamos chegando aqui pra buscar os piásitos. Os piás vão comigo lá na casa do Digo pra conhecer ele. Os piás são do bicho mesmo, os piás é bem... tá bom. Vou pegar eles aqui no Benedito aqui. Deixa eu entrar aqui, acho que não dá. Não tem placa proibindo pra eu entrar, então vamos entrar, então. Achamos piazinha ali já. E aí galera, tamo indo lá. Vamos ver qual é a boa hoje. Vamos ver se vai dar boa hoje. Mas eu acho que o jeta não vai dar boca não, velho. O outro tá com 328 cavalos, parece. O jeta tá com em torno de uns 185, 187. Ainda falta eu fazer o... O remap ali no motor, velho, porque... A injeção tá original, eu preciso fazer um remap ali, pra ficar melhorzinha pra andar. Se não... Não dá boca não. Aí rapaziada, dá os piás lá atrás, ó. Mas bem doido, tamo chegando aqui já na casa do pião. E aí, velho? Vem? Vem, velho. Vem, velho. Sabe? Limpou a lente, velho? É, rapaziada, ó. Isso que eu digo, ó. Bem louco. Ó o golzão lá. Prazer, satisfação, ele tá no canal. Alisson. É isso. Alisson do jeta. Aí, galera, vamos dar uma celeira agora, com o golzão lá. Rapazinho quer ir comigo lá. Salve, rapaz. Colocar o cintinha, né? Porque senão não dá boa, né? E aí, galera, vamos lá. E aí, galera, vamos lá. E aí, galera, vamos lá. Olha só. Tem umas cores aí. Alô, velho. Eu, não eu disse que era aí, o barulho não vinha? Não, eu vinha mesmo, eu vinha, eu vinha também, eu vinha o bolho, o barulho. Aham. Eu vou lá e o que tá acontecendo aqui, tá Miz. Vão lá. Palmeza, palmeza. E aí, como é que tem medo de vergonha, como é que tem que vergonha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.